Investigações da morte do comandante da Guarda Municipal de Conde. Nesse fim de semana, dois homens foram detidos. Um deles já foi liberado, mas a polícia ainda procura por outro suspeito. É o que você acompanha na reportagem. Cinco dias após o crime, a polícia ainda procura por João Lucas, terceiro suspeito de participação no assassinato do comandante da Guarda Municipal do Conde, Sérgio Carneiro da Silva, que tinha 39 anos. Ele estaria nestas imagens, registradas momentos antes do crime, ao lado do comparsa Luiz Augusto Alves dos Santos. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, João Paulo Amazonas, estão sendo intensificadas diligências na tentativa de prendê-lo. É importante ressaltar que o terceiro envolvido na ação está sendo caçado pelas forças policiais. Acabei de entrar em contato com o comandante do grupo tático aéreo. O helicóptero está se dirigindo ao local para ajudar nas diligências. E em breve todos os envolvidos estarão presos. No último sábado, foi preso o principal suspeito de ter atirado e matado o comandante da guarda. Ele já tem passagens pela polícia por receptação, porte de arma e corrupção de menores. À imprensa, Luiz disse que a intenção era cometer um assalto. Ele confessou ainda ser o autor do disparo que atingiu Sérgio e afirmou que não tinha conhecimento de que a vítima era uma autoridade de segurança. Também foi detido e encaminhado à central de polícia de João Pessoa, um motorista de transporte por aplicativo que, segundo as investigações, poderia ter dado apoio à dupla, inclusive com armamento. Ele solicitava, como tantas outras pessoas, me comunicava via Instagram ou WhatsApp ou até mesmo me abordava na rua, como é de prática de qualquer motorista de aplicativo, a abordar algum Uber na rua e solicitar uma corrida para algum lugar. Isso é comum entre os Ubers. Após audiência de custódia realizada neste domingo, o motorista Rafael Dantas teve a liberdade provisória concedida pela Justiça. Na custódia a gente pôs trazer documentações, argumentações, e ao final até o próprio representante do Ministério Público também foi favorável à liberdade do meu cliente. Ele saiu sem nenhuma medida cautelar, ele não saiu sem nenhuma obrigação apenas a se apresentar nos próximos atos da Justiça. E foi algo que a defesa já imaginava dentro das informações que a gente pôde trazer hoje ao processo e com a análise do juiz promotor houve esse resultado positivo no nosso trabalho. Já Luiz Augusto, que confessou ter atirado no comandante da Guarda Municipal do Conde, teve a prisão convertida em preventiva e foi encaminhado para um dos presídios da capital. E a polícia segue com esse trabalho de investigação, porque você viu claramente nas imagens que esse suspeito que foi detido e está preso aí de forma preventiva, ele não agiu sozinho, né? Houve ali o apoio de um comparsa, eles chegam aí, você vê na imagem, eles chegam no bairro de Cabo Branco ali, praticam o crime e depois pegam o motorista de aplicativo para fuga. Essa primeira imagem, essa imagem da vítima, volta para mim, por gentileza, a primeira foto. Olha só, essa primeira imagem é justamente a do suspeito que está foragido, viu? Se você tiver qualquer informação que ajude a polícia a localizar e prender esse rapaz, a suspeita é que ele tenha envolvimento no assassinato desse guarda da cidade de Conde, o comandante da Guarda Municipal de Conde. A gente segue acompanhando esse caso de perto, desde quinta-feira a gente traz para você aqui no Tambaú da Gente Manhã. Essas imagens de circuito que você vê são da madrugada da última quinta-feira, o momento do crime. Olha só, e aí, essa daí já registrada durante o final de semana do suspeito já detido. Agora só reforçar com relação ao Rafael Dantas, o motorista de aplicativo, você viu ali que ele nega qualquer envolvimento com o caso, ele disse que estava ali no bairro de Manaíra, teria acionado o aplicativo para pegar alguma corrida, estava trabalhando, momento em que os dois retornam da cena do crime, a dupla de suspeitos retorna ali da cena do crime, entra no veículo e pede para que o motorista saia. Tanto é que ele nem ficou preso, né? Ele deu a versão dele com relação ao caso, disse que estava apenas trabalhando e acabou sendo liberado por não ter aí um envolvimento direto com o caso. Já o Luiz Augusto foi encaminhado ao presídio do Roger e esse que aparece na imagem está foragido, é suspeito de envolvimento no crime. Sete horas e seis minutos é apenas o primeiro assunto do nosso TGMD.